Música Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você O seu amor é comum, não chama-se a queimar de um prazer Mas tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você O seu amor é comum, não chama-se a queimar de um prazer Eu já falei com Deus que já vou te beijar, vou te levar pra longe, pra qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder, só, só E arerei, um hop, hop, hop com você 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 E cai, 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 cai Cai, 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 cai E se morrer, cai, 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 cai E tudo, tudo, a te colocar no chão E arerei, um hop, hop, hop com você E arerei, um hop, 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 hop com você E arerei, um 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 hop, 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 hop com você E arerei, um hop, 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 hop com você